Cinza, 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 chumbo do dia, concreto das casas. Cinza semblante triste de tarde crua de quem espera a cor nua das horas. Cinza não é negro, mas nem de amarelo o sol descansa atrás das nuvens que vestem o dia melancólico, austero e metálico. Cinza contrasta com as tintas de cores variadas. Com o verde das folhas, com o silêncio sonolento e terno do tempo. Venta, venta. A cinza se espalha voejando e colorindo de mágoa. A mágoa é cinzenta. Colorindo de mágoa a tarde pequena em que a chuva não para. E na janela... Na janela a visão se perde. Vermelha. Venta, venta. Obrigado.